Breaking 3 lançou, mas é o jogo criado por fãs mais maluco que eu já vi na vida Mythos, se preparem, porque esse vídeo tá cheio de reviravoltas Ô, Poupão, por que você virou o tioado novo? É a totalização do Breaking 3, isso daí? Eu tô disfarçado aqui, você me achou? Só porque eu sou um cachorro azul não tem nada a ver com isso Que coisa mais bonitinho Oi, gente Ah, obrigado Olha só, pra gente babar Olá, brother Tô disfarçado Caraca, esse detetive Bradley tá bombado, hein? Não, ai Tá, não teve graça Ô, Dudu, por que você é roxo, Dudu? Deixa essas perguntas pra depois Vamos jogar esse Breaking 3 logo, por favor? Porque eu tô muito ansioso Ô, galera, só tem um probleminha Esse jogo é feito pra jogar em 16 pessoas e nós estamos apenas em 3 Então, é, a gente vai ter que ralar pra conseguir vencer esse desafio, viu? Ô, Maga, vamos embora Pelo amor de Deus, que ralho gatão, eu não Por que eu? Ah, não, mano, esse cachorro já tá falando as coisas pra me trollar Não gostei Mitos, nós se mudamos para João Pessoa Nós queremos ir até vocês pra se conhecer pessoalmente e tirar uma foto Nós vamos estar em Curitiba em um evento onde podemos brincar e tirar fotos juntos Ele é fechado pra só 300 pessoas Assim, vamos conseguir dar atenção a todos Esse evento será no dia 9 do 6 E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado Ô, Dudu, cadê a cabra? Que cabra? Ué, a cabra, o pé dela já tá no nosso inventário, só falta cabra Nossa, como você é engraçado Tô rindo até 2053, gatão Tá, pera, eu acho que carregou isso, tá tudo resolvido agora? Acho que tá Ai, Dudu. Tá todo mundo bem? Por que minha tela tá toda azul? Todos estão bem? Mary e a gente estão lá fora. Minha tela também tá azul. Que lugar é esse que a gente tá? Acorde, essa nova história começa a estar na hora. Tá, gente. Eu vou parar daqui, tchau. Por que o objetivo é o Bradley? Tá deitado aqui? Olha aqui o Scary Larry, galera. É. Ele está vivo? O que tá acontecendo, Dudu? Gente, o Scary Larry. Ah, ele tá bem. Não, pera. Ele acordou. Oi, o Scary Larry. Uau. O que aconteceu? Você deu um pé de cabra azada na cara da Scary Mary. Foi isso que aconteceu, Scary Larry. O que o time dos sonhos está fazendo aqui? Mano, o que tá acontecendo com esse detetive Bradley? Por que ele tá saindo voando? Meu Deus. Olha o dedo. O bicho caiu duro aqui, velho. Ué. Larry, o que aconteceu? Gente. Não tá acontecendo nada. Eu também não. Meu Deus, o que tá acontecendo isso? Nós não temos tempo para falar. Temos que trabalhar juntos. É, Scary Larry. A gente tem que trabalhar juntos para acabar com aquela moça malvada. Mary escapou e devemos pará-la. Gente, ele tá subindo cada vez mais, o detetive. Então. Ele tá bem maluco. Eu vejo que é muito alto. É, realmente muito alto mesmo. Deixa eu tentar algo. Mas, ô Pompom, é porque ele estudou muito, então ele tá subindo na... O que ele tá fazendo? O que é isso que ele tá fazendo? O que? Ah, ele mexeu o guarda-chuva e apareceu uma escada. É mágica. Ai, que bom que essa escada é drenada. Como que ele fez isso, gente? Eu não consigo subir. Calma. Eu não consigo subir a escada. Ah, não. Eu não vou conseguir subir essa escada. Eu não consigo subir. Tchau, cachorro. Não. Ah, o Vovô tá conseguindo. Ah, conseguiu. Vovô, Vovô. Vovô, quanto você faz pra subir uma escada assim? Tá, a gente conseguiu chegar aqui em cima. Perfeito. Oi. Não, pera. Olhama Brothers. Ela tá observando a gente esse tempo inteiro. Ah, esses perdedores acordaram. Isso vai ser divertido. Do líder mundo apresenta... Scary Larry. Detetive Feijão Bradley. Scary Mary. Scary Barry. E os Purgadores. E outros. Breaking 3. Oh, que massa. Meu Deus do céu. Onde que a gente tá? Eu não faço ideia de onde que eu tô. Brikim é o que que é, Brikim? É um jogo legal. Tá bom. Cadê a cabra, Dudu? Que cabra, véi? Ah, meu pai. Onde vocês acham que ela foi? Eu não sei, mas eu vou seguir, ó. Bem, eu acho que estamos muito perto da base do vilão de Mary. O que ele quis dizer do vilão de Mary? Eu acho que devemos procurar pistas. Ok, equipe. Vamos fazer isso? Oh, o Detetive Bradley é quem tem que fazer essas coisas, né? Ele é um detetive. Ué, mas você tem certeza que ia ir ao lado certo, Scary Larry? Gente, que lugar é esse que a gente tá agora? Socorro. O que é isso? É um novo mundo? Deve ser novo vilão? O que que tá dizendo aqui? Ai! Ai! Socorro! O que foi, Pupum? Para de pisar na armadilha. Ah, eu pisei na trap aqui, no negócio. Ai, ai, ai. A neve também machuca. Nossa, por que que... Ah, tá. Peguei, perfeito. Tá muito tarde. É melhor encontrar abrigo. Cuidado com as armadilhas. Oh, Pupum. Toma cuidado com as armadilhas, cara. Para de tropeçar em todo lugar que você vai. Vou, vou, vou. Esse cachorro tá mais cavalo do que cachorro. Ai, socorro! Por que que eu fico tropeçando? Gente, por que que eu tô mini? Que bonitinho! O Pupum tá super pequeno, gente. Olha só pra isso. Nossa, Dudu. Você deixou de comer pizza nessa viagem, né? Você tá magrinho. Que? Verdade. O Dudu tá magrinho. O que que o Scary Larry tá fazendo, gente? Ai. Tá, calma, vamos por aqui. Eu acho que eles pediram pra gente procurar por comida. Vem, gente. Não, não dá pra passar por aqui. É, comida eu já tenho. Ah, tá resolvendo ali o negócio aqui, ó. Só... Toma, toma, toma. Qual foi? Vamos quebrar isso aqui logo. Ó, gente, é o seguinte. Nós temos que encontrar algumas comidas por aqui, ó. Encontrei um pedaço de pizza. A gente tem que entregar pra ele? Eu comi um desses pedaços. Eu vou comer isso sim, ó. Tem coquinha aqui. Uh, coquinha. Peguei. Ué, e agora, gente? Toma cuidado. Essa noite pode ser fria. Coitado do Tropicô aqui. É o cachorro. E aí, my friend? É o Maico. E aí, Maico? Eu gosto mais desse cachorro do que do Pompom. É quieta aí, ó. Ih, my friend sumiu. Que? Pra onde que foi o cachorrinho? Tuado. Cadê você, tuado? Ele só sumiu. Meu amigo sumiu. Ô, você, né, gatão? Eu não fiz nada, não. Eu só tô aqui parado comendo minha pizza. Alguém ouviu isso? Isso o quê? Ah, eu ouvi esse barulho de arbusto. Verdade. É o tuado. Tuado? Mas ele tava aqui há dois segundos atrás. Quem é o suado? Ah, tá tudo bem. Eles estão nos espionando. Se tuado, ele nos levará a um lugar seguro. Ô, gente, tem um moço perseguindo nós. O que é isso? Meu Jesus amado. O cachorro pulou lá embaixo. Não, não quer pular, não. Meu, não. Ó, o bicho aqui atrás. Eu também ainda vou pular. Tem outro bicho perseguindo nós aqui. O que é isso? What? Eu tô meio de esquerda, essa moça. Corre, gente. Sai daí. Ai, para de me machucar, moça. Gente, não dá pra dar pé de cabrada nela, não. Só corre. Corre. Eu tomei o refri pra mim poder recuperar minha vida. Desvia da neve, seus cavalos. Rápido. Vai, vai, vai. Tem outro cara ali. Quem é aquele cara? Tá quase chegando na gente. É um moço malvado. Ele tá tentando atacar o cachorrinho. A gente tem que derrotar ele. Tchau, tchau. Tchau. Tá, e agora? Eu vou lá pra aquela casa. Tchau pra vocês. Aqui é onde tudo aconteceu. Nossa, gente. Olha aqui. Aqui é lojinha. É a cidade. Estaremos seguros aqui. Eu sabia disso. Nossa, olha a nossa casa antes dela... Não, depois dela ser destruída, né? Eles quebraram tudo. Caraca. Acontecendo. Ô, gatão. Você pode parar de sair roubando tudo que você vê na tua frente, por favor? É tudo meu. É tudo meu. É tudo meu. Ô, gatão. Para. Eu quero comida também. Para de comer tudo. Não vai ter. Tudo meu. Eu vou comer tudo. Gente, eu encontrei a chave do porão. Ah, eu também quero essas coisas. Então eu também vou ficar pegando. Eu abri o porão pra gente, galera. Tem uma máscara aqui, um negócio. Acho que é o porão. Onde que é porão? Porão. O que é porão? Porão é um poro pequeno. É um porão. Meu Deus, pão pão, é aqui embaixo. O que aconteceu aqui? Cadê onde que fica o porão? Olha só pra isso. Tá tudo destruído. Eu já peguei tudo aqui embaixo no porão. Eu tô perdido. Eu tô achando muita coisa, gente. Eu também. Eu tô cheio de comida já. Meu inventário tá cheio. Gente, eu tenho 42 pedaços de pizza, gente. Eu não aguento mais comer. O último item de vocês é uma coquinha? É. Então a gente compartilha comida, seus trocos. Que compartilha comida o quê, rapaz? Eu não vou compartilhar nada com você, não. Não, você não entendeu, seu cavalo. Tudo que eu pego, você pega também. Ah, tá bom. Ó o dinheiro. É, eu peguei dinheiro pra vocês. Onde vocês foram? Eu não tenho dinheiro. Quando você tem dinheiro? Eu peguei mais uma coquinha pra gente. Aí, ó. Veio pro meu inventário. Tá vendo? Só o cachorro troco. Gente, uma máscara de um cara malvado aqui. Então você inventa coisas, né? Dinheiro. Dudu, Dudu, Dudu. Oi. Onde você tá, Dudu, Dudu? Eu não consigo pegar, não, esse negócio. Esse dinheiro tá... Eu também não. É mentira, Dudu. É verdade, o pompom. Não, mas vocês já pegaram. Foi pro inventário de vocês. Eu que peguei. O dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro. Vocês não tão com 10 conto no inventário? Não. Não. Ué, então vocês tão bugados. Ou você que pegou. Ah, sei lá. É, gente, tá ficando tarde já. Nossa, eu lootei muito. Eu tô rico. Parece que a TV ainda está funcionando. Vamos dar uma olhada. Beleza. Ô, gente, me dá pezinho. Nossa, aqui tem mais pizza e mais gavetas. Pega tudo, pega tudo. Deixa comigo. 4, 3, 2, 1. Ih, deu ruim. O que tá acontecendo? Não, socorro. Calma, pompom. É só um desenho na TV, pompom. Calma. Ah, tá bom, tá bom. Ah, tá. Eu já achei que era G1 já. Gromo de noobs quebraram na nossa base. Os intrudos defenderam o nosso líder, Scary Mary. Scary Larry foi encontrado trabalhando com o time dos sonhos. Gente, o que tá acontecendo? Não deixe eles entrarem dentro da nossa base. Quê? Eu te vejo. Aí, Dudu, não gostei desse vídeo não, viu? Eu não gostei, pompom. Esse povo tudo doido. Os burgers, eles nos encontraram. Eu sabia que não deveria ter confiado nesse cachorro perorreiro. Não em você, pompom. Não em outro cachorro. Ah, tá bom. Ah, não. Prepare-se, eles estão aqui. Que isso que é isso, palma? Hora de pôr a cara pra trabalhar. Pelo menos agora a gente tem bastante comida. A gente vai acabar com eles, eu sei disso. Eu confio. O homem que confiar. E aí? Ixi, galera. Ele abriu a porta e se escondeu? Ah, ele fechou a porta de novo. Ah. Ah, eu tô cansado de vocês. Ah, não. Se os caras de novo não, pizzaiolo. Você não pode me vencer agora. Podemos sim, pizzaiolo malvado. Toma, toma. Socorro. A gente pode... Ué, gente, corre. Gente, eu não caí no buraco. Eu também não. Fiquei lá em cima. Uá. Qual que eu falo? Uá. Com acento. Uá. 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 Galera, e agora que lugar é esse? Finalmente. Agora eu posso resistir. Tem um boi lá em cima. Não, por quê? Vocês sempre batalharam comigo. Agora vai ser a minha vingança. Eu tropecei e caí no esboto. Eu também. E agora como a gente vai fazer para derrotar esse bom? Vamos começar pelo aquecimento. Meu Deus, que bicho feio é esse? Eu quero brincar com vocês um pouco mais de tempo. Gente, desvia das bombas. Ai, está tudo explodindo em mim. Uma pizza gigante. Tem uma pizza gigante aqui. Ai, bateu em mim. Socorro. Ai, eu estou tomando dano. Sai de perto, Popó. A gente está se atacando. Por que o cachorro veio voando aqui? Meu friend, cachorro. My friend, por favor, me ajuda. Tente bater nessas bombas. Aqui ataca as plantas? É, são pimentas. Ai, ai, ai. A pizza bateu em nós. A gente machucou ele, é perfeito. Boa. Boa, cuidado. Sai, sai de perto. Mas está vindo tudo aqui para atacar nós, né? O que ele está atacando, gente? Isso é pimenta. Ah, essa pizza gigante é muito chata. Ô, Dudu, come essa pizza aí para ela parar de atacar nós. Eu estou comendo um monte de pizza. Só que eu não consigo começar daí, específica. Meu Deus. Está caindo dinheiro do céu. Como assim está caindo dinheiro do céu? Eu também quero. Eu ganhei 10 reais. Boa, aí sim que é bom. Gente, cuidado com as pimentas. Ele está atacando muita pimenta. Gente, a pizza de novo. Ixi, o Pampão já viu ela. Socorro. Não vou comer essa pizza, não. Essa pizza está achando ruim. É, aqui, gente, tem um cara mau. Vamos bater nele. O único problema é que enquanto a gente bate nele, cai um milhão de pimentas em cima da gente. Socorro. Eu não consigo desviar mais. Eu estou com preguiça. Quero mimirinho. Taca, taca, taca as plantas. Aqui, gente, ataca essas pimentas. Vai. Boa, a gente pode ir de novo. Cuidado com a pizza. Socorro. Nem pense em fazer isso de novo. Exatamente o que a gente vai fazer, seu carinha chato. Eu vou te dar uma última chance para desistir. A gente não desiste, cara. Ele está cozinhando. O que ele está fazendo? Eu não quero saber, não. Eu sou o Gatão. Eu sou o Gatão. Ele está dando um topão ali. Gente, é muito rápido esse negócio. Gatão, você vai morrer, Gatão. Socorro. Ai, para com esse ataque chato. Você está me dando muito dano. Meu Deus, que spammer. Gatão, dá um socão nele. Faz alguma coisa. Ele é spammer. Faz alguma coisa, Gatão. Esses músculos servem para o quê, hein? Você vai na academia para malhar bumbum, Gatão? Vai, Gatão, usa essa banha sua aí. Bate nele. Meu Deus, gente. Meu Deus, é muito ataque. Vai, Gatão, faz alguma coisa, por favor. Socorro. Meu Deus, aqui me ajuda. Ele está muito hábil. Ele não se cansa, não. Calma, gente. Eu acho que ele se cansou. Bate nele. Toma essa. Eu acho que a gente acabou com ele. Boa, Gatão. Mordeu a orelha dele. Isso é muito difícil. Eu acho que a gente tem que subir essa escada agora. Vamos lá. Ah, não. Meu maior inimigo é a escada. Eu não vou subir a escada, não. Vou pegar o dinheiro no chão. Boa sorte para vocês. Vou para essa cama. Eu tenho certeza que alguns caras ruins vão entrar aqui dentro. Meu dinheiro. Eu vou dormir como desse jeito? Eu quero comida. Eu estou com fome, velho. Eu também quero comida. Eu estou com pouca vida. Meu Deus do céu, não. Gente, socorro. Eu estou com medo. Calma, Popô. Está tudo bem. O cachorro que tinha medo. Está escuro. O gatão, ele está me olhando estranho. E como que a gente vai dormir nesse lugar tudo destruído? Ah, gente. Eu acho que eu vou dormir aqui mesmo. Tá bom, Popô. Boa noite. Por que você apagou a luz aí? Eu estava na escada ainda. Eu apaguei a luz porque eu estava com sono. Você quer que eu acende? Gente, eu senti de novo. Fala. O que você ia me ouvir? Tem jeito que você era malvado de novo. Dudu, eu te protejo. Mas eu estou com medo. Sai, Popô. Bate neles. Toma essa, toma essa. Toma, toma, toma. Eu acho que a gente acabou com eles, Popô. Cheguei 10 reais de cada um. Está tudo bem aí em cima, gatão. Está tudo certo. Ganhei 20 raios ali. Nossa, gente. Tem alguma coisa ali fora. Eu vou lá ver. Gente, acho que eu vou dormir de novo. Vou apagar a luz, tá? Espera aí. Não, Popô. Para de dormir. A gente tem que sair daqui rápido. Eu queria dar uma descansada, sabe? Não pode não. Não, Popô. A gente tem que sair daqui. Eu ouço eles. Fiquem prontos para batalhar de novo. Rapete, cabra. Poxa, essa batalha nunca acaba. Gatão, me protege. Eu não. Eu vou embora daqui. Não aguento mais esse lugar. O gatão é o mais forte de todos. Ele não está conseguindo proteger nós. Eu não quero proteger ninguém. Eu quero comida. Meu pai amado. Você gastou toda essa comida já? Eu gastei. Eu derrotei o boss. Aquele boss forte. Ah, não. Eles chegaram de novo. E por que tem um bicho deformado aqui no meio deles? Ah, eles voltaram. Oi, chefe. Eu quis dizer Larry. Sobre o que você está falando? Gente. Como assim? O que está acontecendo? Nós estamos aqui por outras pessoas. Scary Mary disse que a gente teria que acabar com eles. Quem? Isso é muito chato. Aquela senhora alface, ela me usou como experimento. Agora, para usar por sua própria vontade. Ela usou todos nós. E eu acho que é aquele joguinho dela. Que ela está planejando algo maior com o Barry. Ela é... Mano, não deu para ler a tempo. Então, isso é verdade. Lamentamos ter incomodado você e seus amigos em primeiro lugar. A gente pode ajudar você, chefe? Para lidar com a Mary? A gente vai ter um exército agora, será? Eu não confio neles, não. É... Ah, sim. Eu preciso da ajuda de vocês. Me levem ao novo esconderijo da Mary, se vocês puderem. Eles estão ajudando a gente, a equipe dos sonhos, a derrotar a Mary. E agora, conduza nós até a sua base. Conduza nós. Nós. Conduza nós. Mano. Eu estou com fome, velho. Eu estou vendo, gatão. Você está quase morrendo de fome. Ele está magro, gatão. Eu vou comer pedra. Não, gatão, não faz isso, não. Eu fui treinado. Até meus músculos da barriga estão treinados para destruir pedras. Gente, o que é aquele bicho ali na frente? Vamos tentar invadir. O que é esse cara aqui? Ô, tio. Gente, não é bom invadir, não. Eu quero ir embora. Ô, tio, você que vai trazer o I-Food? Sewhere. O que é Sewhere? Não sei. Meu! O que é isso? O que ele fez? Gente, o que é isso? O que ele está passando com o Larry? Larry, você está bem? Ah, não. Oh, não. Fica na frente, gente. Fica na frente. Impede o ataque. Eu não. Não, vai atacar eu daí. Eu não quero ser atacado, não. Essas últimas horas. Que? A vida orgânica em entidades? Ele... Esse cara é muito maluquinho. É a raiz. Mano, o que você está falando, Larry? Você está maluco. Ele está ficando doido. Ele está ficando doido. Ele vai acabar com esse mundo. Ô, tio, o Larry não é Google Tradutor para falar as coisas para você não, viu? E agora? Impede ele, Dudu. Para onde que ele foi? Não, ele entrou no Sewhere. O cara maluco adentificou o seu cérebro. Ele está usando o Larry para algo maior. Algo maior do que poderíamos lidar. Eu acho que o Fox era a Mary. Precisamos encontrar a Mary e a Mary. Ah, eu sou muito forte. Engraçaram que eles só ficaram vendo ele sendo infectado e não fizeram nada. Vocês coaxou aqui. Caso contrário, poderíamos perder essa guerra e arriscar a nossa vida inteira. Vamos lá, a gente precisa ser rápido. Eu tenho que ir aonde? Não, não, não quero ir, não, não, não. Ah, fala sério. Quem me arrastou para o esgoto? Ai, está caindo o esgoto em mim. O que é isso aqui? Ah, é um cara malvado. A gente tem que tomar cuidado com ele. Aqui nós podemos comprar armas melhores. Cuidado! Socorro! Sai, sai, sai. Tá, deixa eu ajudar, Popão. Socorro! Ai, estou fazendo isso. Calma, já sei. Eu vou comprar algumas moedas aqui no jogo para mim ficar super tunado. Mitos para a gente poder derrotar esses Carey Berry malvados. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês deixem o like no vídeo porque sozinho a gente vai poder acabar com ele. Dudu, como que eu faço aqui? Eu posso comprar esses itens aqui? Pode, Pompom. Ah, o único negócio é que eu gastei 100 dos meus Robux queridos para comprar dinheiro aqui no jogo e eu não ganhei dinheiro em troca. Olha só, acabei de gastar mais 20 e não deu certo. E agora, gente, como que a gente vai fazer para sair daqui? Eu não sei, Pompom. A gente precisa arrumar uma maneira. Ah, eu estou vendo ali. Tem umas madeiras ali em cima. Talvez dê para subir. Calma. Eu vou embora daqui, tchau. Beleza. Aqui é um parkour. Vem. Não, pera, gente. Ai, meu Deus. Vocês vieram do lado errado. É para vir por aqui, ó. Vem. Ó, tem uma corda aqui que dá para subir. Ah, pera aí. Me espera, me espera. Eu caí. Me espera, Dudu. Para, gatão de andar. Vai, 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 vai. Eu tenho um super pé de cabra aqui. Ele é épico. Eu também tenho um desse. Tem dois caminhos agora. Por aqui. Vai, gente. Vai na frente, senão eu vou cair. Daí vocês me pegam. Gente, que lugar é esse? Ó, maga. Cuidado aí. Cuidado aí, Dudu. Não tem nada aqui, Pompô. Está tudo bem. Mas o chão está verde e está... Ah, não, não é... Está verde. O que é isso? Ah, é Totô. Tem Totô no chão. Ah, que nojo. Que lugar é esse? Os Carrie Mary e as Carrie Barry estão aqui, gente. Viste? Tá, nós todos estamos aqui agora. Nós temos que acabar com eles. Ah, nós temos visitantes. Bem-vindo aqui ao lar. Isso vai ser divertido. Não precisamos falar muito. Vamos só deixar a batalha começar. Pronto, vocês foram. Meu Deus do céu, eu estou com cinco de vida. Socorro. Ah, não. Esquerra e Mary. Vocês não podem me parar agora. Está atacando eu. Está atacando eu. Corre, Pompão. Ela gostou de você, eu acho. Ela só ataca você. Porque eu. Ajuda-me. Dudu, agora está atacando você. Ataquem esses perdedores. Eu não sou perdedor, não, tia. Eu também não. Você para com isso. Bate nela, Dudu. Bate nela. A gente tem que esperar ela ficar tonta. Calma. Eu sou só a morte. Ah, você para com esse papinho aí, cara. Corro. Defende, gatão. Cuidado. Bora, tia. Força. Gatão, você está com cinco de vida. Não vai fazer brincadeiras agora. Vamos, tia. Agora vocês devem sentir o meu poder verdadeiro. O quê? Ele vai bater na gente também? Meu Deus. Ai, meu pai do céu. Ele está indo para uma dessas torretas. Ah, que isso? Nossa, ele está usando guarda-chuva. Que da hora. O detetive está defendendo. A gente tem que bater na torreta. Calma. Toma essa. Bate na torreta. Bate na torreta, gente. Eu estou segurando essa tia louca aqui. Estou batendo. Eu também estou batendo. Calma, eu tenho que usar a minha arma mais forte para funcionar. Vai, vai, vai. O detetive não vai segurar por muito tempo. Derrota isso logo. Vamos, estou quase conseguindo também. Vai. Aí, a gente conseguiu. Tá, e agora? Por que está tudo quieto? Gatão, cuidado, cuidado, gatão. O que está acontecendo? Toma essa. Toma. Ele está soltando uma magia no detetive, gente. O detetive está morrendo. Toma essa. Sai, para de bater no detetive. Aqui, a gente tem que apertar a alavanca dele. Boa. Tá, e agora eles voltaram para a posição original deles. Meu Deus. Gente, eu caí. Vocês acham que você pode ganhar? Acabem com eles, guardas. Meu amigo do céu. Esses caras não sabem a hora de parar mesmo, né? Realmente. Socorro, gente. Cuidado, Dudu. Toma cuidado, Pompom. Ela está atacando eu. Ela está atacando eu. O cachorro, acerta isso. O trabalho aqui é meu. Vem, tia. Vem para mim. Socorro. Acho que ele vai atirar de novo com a metralhadora, Dudu. Vamos para lá já. Eu também acho. Vamos lá, Pompom. Fight to pitch. O que o cachorrinho está fazendo aqui com a barriga para cima? Eu acho que ele quer carinho, Pompom. Michael, levanta. Aqui, vamos bater aqui já, Pompom. Ele vai subir aqui em cima. Vai, vai, vai. Toma essa. Está tudo bem aí, gatão? Por enquanto. Enquanto isso, o gatão está rodopiando com a Scary Mary. Eu acho que ela gostou de você, gatão. Gatão está com um de vida. Gatão, quer jogar comigo? Eu vou rodar igual ela. Gatão, está tudo bem. Bora, tia. Eu rodo mais que você. Eu acho que o gatão está ganhando no discurso de dança, hein? Gatão está ganhando. Toma essa. No concurso, no concurso de dança. Falei errado. Discurso de dança. Agora você toma essa aqui, ó. No discurso de dança. Toma, toma, toma. Como isso está acontecendo? Ninguém pode acabar comigo. Sim, a gente pode. Toma essa. Meu Deus do céu. Alguém tem uma pizza aí, mano? Eu estou com um de vida, velho. Eu tenho bastante pizza, mas não consigo te dar. Ai, meu Deus do céu. Minhas maquinas perfeitas, você acabou com elas. Então eu vou acabar com vocês. Mas ele já falou. O que você vai fazer, moça? Ela está tocando um birulino. Meu Deus do céu. Nossa, tia, você vai tocar mal, hein? Gente. Socorro. É, ela vai gostar do topiar de novo. E é óbvio que ela vai no concurso de dança contra o gatão. Ó, tia, deixa eu pegar o dinheiro, velho. Ô, meu Deus do céu. Ai, morri. Socorro. Ah, não, gatão. O gatão morreu, Dudu. Só está eu e você agora. O gatão foi embora. Vamos, Dudu, eu vou te proteger. Vai, Pompom, desvia. Pode deixar, pode deixar. Ela está comigo aqui. O Pompom é mestre no concurso de dança. Tá, e agora? O que ele vai fazer? Tom, 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 Tom. Ah, ela voltou a dançar, Pompom, desvia. Ai, socorro. Eu estou com pouca vida, vou comer uma pizza. Boa. Ai, socorro. Se tivesse um Donald aqui, o Pompom já tinha acabado com todo mundo. Eu já tinha virado o Pompom Supremo. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Pelo amor de Deus. Ai. O que aconteceu? Só está assistindo tudo a acontecer. Criado do Pompom, cara. Ah, ela está me seguindo agora. Só porque eu falei que eu estava assistindo tudo a acontecer. Vem para mim, vem para mim isso. Ela ficou toda de novo. Tá, e agora? Ela vai voltar a dançar, Pompom, desvia. Vou tomar uma coquinha. Pronto. Cuidado, Dudu. Cuidado, Dudu. Pompom, desvia. Ai, meu Deus. É muito ataque. Ah, você não conseguirá me vencer. Tá, e agora, gente? Eu sou profissional em dança. Antes de chegar nesse planeta, eu era conhecido como o Pompom dançarino das Sete Rosas. Você não tinha me contado com isso aí, não, Pompom? Eu tenho alguns dons diferentes. No meu planeta, dançar é tipo comer. O quê? Então, eu não estou entendendo mais nada, mas tudo bem. Ué, as luzes caíram. O que está acontecendo? Bate nela, bate nela. Ela está tonta. Aperta a alavanca das costas. A gente acabou com a Scary Mary. Não, aí eles ficaram com meia vida. É sério isso? Ela está 10 vezes mais rápida. Ela está muito mais rápida agora. Eu não estava esperando por isso. Ela está doida. Ela está maluca, Dudu. Eu também, Pompom. Eu não estou treinado para isso, não. Socorro. Ele vai pegar eu. Eu vou virar Pompom assado. Corre, Pompom. Meu Deus do céu. Agora ela vai tentar me atacar, eu acho. Não, está tudo bem ainda. Meu, é muito espinho. É muita rosa. O que é isso? E o gatão não voltou? O que aconteceu com o gatão, será? Socorro. Não sei o que aconteceu com o gatão, mas está acontecendo uma coisa comigo aqui. Meu Deus do céu, minha vida. Meu, olha quanto espinho. Pompom. Socorro. É muita informação para a minha cabeça. Tem rosa, tem espinho, tem essa menina girando. Eu não sei mais o que está acontecendo. Tá, e agora? Como que a gente vai fazer para acabar com eles? Eu não sei, pelo amor de Deus, me ajuda. Coitado do Pompom. Eu estou desesperado. Pera. Ela parou. E agora? Ah, já chega. Quê? Gente. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão atacando a gente? Primeiro de tudo. Pompom, tá bem? Nós precisamos da ajuda de vocês. Quê? A gente precisava acabar com vocês. Não é ajuda não, detetive. Ajuda para quê? Eles eram vilão. Eles são vilões. Larry ficou hipnotizado por o cara mais malvado. A última vez ele veio para cá. Nós sabemos que o cara é dono de tudo. Estou planejando algo maior do que a gente sabe. Então, por isso que viemos aqui. Você está pedindo a ajuda dos caras mais malvados de todos? Como assim? Eu acho que isso não era. Ai, meu Deus do céu. O que está acontecendo? O dono de tudo. Ele é o mais forte de todas as entidades. É, Dudu. Eu acho que tem alguma coisa muito maior por trás disso tudo. Primeiro ele deu a missão para a gente. Tudo ficou... O quê? Eu não entendi ali o que ela falou. Por que está muito pequena as letras? Está contando toda a história depois da minha missão falha com o Larry e experimentando nele. Eu estava assustada e com medo do que o dono de tudo faria comigo. É por isso que eu estou aqui. Nada aconteceu demais. E eu encontrei que eu poderia desobedecer o dono dessas coisas. A chave, ela controla a gente. É por isso que o Larry ajudou vocês antes do incidente. Enquanto ele estava escapando, eu vi a chave saindo dele. Eu e o Barry ainda estamos com ela. Eu prefiro ajudar vocês do que ter o meu planeta inteiro destruído. Planeta. Se eu pudesse fazer isso... Ela vai ajudar a gente agora. A gente vai ganhar amigos. Oh, os carinhas malvados que agora estão do bem. O que eles vão fazer? Tudo bem. O que aconteceu aqui? Posso saber? Bora, anda, anda. O que vocês querem estar anotando? O que eles estão criando? Eles estão criando alguma coisa. Eu queria o meu lanche com bacon. Eu quero um double bacon com cheddar, por favor. Não, mas por favor. A rosquinha tem que ser... Ah, ela não quis anotar, Dudu. Gente, e agora? Eu não sei. Estão construindo alguma coisa muito louca. Meu Deus! É uma mega arma, Dudu. Da onde que eles tiraram essa super arma? Eles construíram, né? Eles são pró em construir armas. Vingança é minha. Ajoelhem-se sobre mim. Mas cadê ele? Aonde que eu vou ajoelhar? Ai, meu Deus do céu. Ok, gente. Essa é a nossa última chance. Faça ela contar. Mas cadê ele? Com o que a gente tem que acabar? Gente, o que é isso? Como que a gente vai parar aqui? É o nosso exército. Ah, eu acho que ele está lá em cima. Não, pera. O que é? Meu Deus do céu. O que está acontecendo, Dudu? Meu, olha o Scary Larry ali atrás. Ele saiu e ele está transformado. Olha só para isso. Meu Deus, o que está acontecendo, Dudu? Eu não faço a mínima ideia. Olha para cima, Popo. O que é que a gente acaba com isso? Socorro. Que da hora. Como é que faz? Usa a arma, Dudu. Usa a arma. É isso, gente. Eu não sei. Liga. Tem que ligar. Tem uma tomada ali. Tem que talvez ligar na tomada. O destino do nosso mundo está em nossas mãos. Quê? Vai, 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 Dudu. É, inclusive, nós vamos ficar vivos o suficiente. Se a gente não arrumar essa engrenagem. Que engrenagem? Tem uns negócios lá atrás, Dudu. Scary Larry. Sua resistência está... O que é? Gente, o que está acontecendo, Dudu? Eu também não sei. Sua terra é minha. Eu só sei que aquele bicho está atacando um monte de nós. Meu, o que é isso? Esse escudo de vocês não vai sobreviver para sempre. Ah, não. Não faz isso. Aqui. Talvez a gente possa usar uma maneira de sumonar um portal. Com que a gente faz isso? É para atacar ali, Dudu. Nossa, eu estou meio marvorizada na cara. Cara. Dudu? Só sobrou eu. Socorro. Socorro. É, galera. Infelizmente, nós acabamos morrendo. E agora eu vou reagir porque a gente estava quase conseguindo. Eu vou reagir ao final aqui do canal do Cranho, gente. Que ele gravou o jogo inteiro. O Scary Larry estava atacando a gente muito malucamente. E aí a gente tinha que atacar essa espécie de torreta. Para que ela pudesse funcionar e a gente lançasse uma espécie de míssel. E a gente pudesse começar a spawnar um portal atrás do Scary Larry. Para mandar ele para bem longe dali. Olha só, gente, esse portal. E depois de um tempo sobrevivendo, a gente tem que atacar essa máquina de novo. Porque assim a gente consegue terminar a criação do portal. E mesmo assim, isso não funciona. Então o Scary Larry vai tentar acabar com ele sozinho. Caraca, gente. Será que ela vai conseguir? Não é uma boa ideia, Scary Larry. Calma. Tá, e agora? O que ela está fazendo? Chegou pertinho do Scary Larry. E ela atacou ele. Deu certo. Isso é pré-nastempo horário. Eu me planejei para isso. O chefão está indo junto, gente. Eu vou voltar. E galera, assim ele é lançado para o portal. E nós acabamos com ele por um tempo. A gente pode conversar sobre isso? E agora o Scary Larry está tudo bem, gente. Você vai ser o cara que vai limpar meu paladar. É, e acabou para o chefão do mal. Agora chegou a hora da gente encarar nossa justiça. Lembre-se da nossa barganha, Bradley. Sim. Vocês todos começaram com isso. Nós ajudamos você. Agora a gente precisa cuidar da nossa missão. Vejo você na próxima vez. Nós não temos tempo a perder. Venha, Mary. E assim acaba o jogo fan-made de Breaking 3, galera. Que louco. Então é isso, gente. Muito obrigada que assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui.